Salve, salve, terráqueo e terráquea, mais uma aula de atualidades para a nossa conta aqui, para o nosso curso de atualidades, e esse tema a gente não poderia deixar de colocar aqui para você no YouTube, tá bom? Então, lembrando, a gente tem um curso de atualidades que é ofertado na faixa gratuitamente para todos os alunos da plataforma do Terra Negra Online, então todos os alunos que já têm acesso ao nosso curso extensivo, intensivo, semi-extensivo, enfim, todo mundo que está se preparando em alto nível para os principais vestibulares e para o Enem do nosso país, tem acesso gratuitamente a um curso de atualidades com quatro aulas que tem uma curadoria do que de mais importante aconteceu na semana, e alguns desses temas a gente disponibiliza gratuitamente para você no YouTube também, tá? Surgiu uma notícia que evidentemente vai dar o que falar essa semana aqui no Brasil, que seria o golpe de Estado na Bolívia. E aí a gente primeiro precisa ter bastante calma nessa hora e entender o seguinte, é uma tentativa de golpe de Estado, fato, porém, não se sabe ainda, ainda nós estamos a pouquíssimas horas dessa tentativa de golpe de Estado, não se sabe ainda o que vai se desdobrar a partir daí, se efetivamente o atual presidente, presidente eleito, Luiz Arce, vai ser retirado do cargo de forma permanente, ou se a pressão da comunidade internacional e a pressão doméstica, a pressão da própria população boliviana, vai retirar os militares golpistas do poder. Então a gente tem que ter bastante calma e aqui já vai uma dica muito importante para você. Muitos analistas só querem traduzir a Bolívia como sendo um grande depósito, um grande repositório de lítio para o planeta. Mas não, esse golpe de Estado aqui não tem nada a ver com o fato da Bolívia ser uma das grandes reservas, ter de fato uma grande, uma gigantesca, uma colossal reserva de lítio. Tome muito cuidado ao tratar de forma reducionista todas as instabilidades políticas que acontecem em um país apenas pelos seus recursos naturais. A Bolívia tem uma agenda própria, a Bolívia tem uma questão política interna própria, doméstica, que é que tem que ser respeitada, tem que ser analisada com bastante calma, tá? Porque agora na internet com certeza já está pipocando de gente no Twitter e nos canais do YouTube falando que o Elon Musk está por trás desse golpe de Estado porque ele quer o lítio para fabricar os seus Teslas, mas não vai por aí pelo amor de Deus, tá bom? O que aconteceu aí que eu coloquei no quadro para você aqui é que um golpe de Estado nada mais é do que uma interrupção inconstitucional e eu ainda coloquei mais um adjetivo ali que é não democrática de um governo e aí sim você vai retirar um chefe de governo ou chefe de Estado ou chefe de governo e Estado do poder e tomar esse poder de assalto de forma inconstitucional. E isso é uma característica muito marcante, infelizmente aqui na América Latina, beleza? E aí dito isso, vale a pena lembrar que no ano de 2020 foi eleito o atual presidente Luiz Arce, que tem um mandato de cinco anos, então nós teremos possivelmente ou teríamos a reeleição ou uma disputa presidencial no ano de 2025, ok? E aí nesse contexto vale também destacar que o Luiz Arce faz parte, ele é membro de um partido chamado MAS, o Movimento ao Socialismo, um partido considerado dentro do espectro político de esquerda, inclusive é o mesmo partido do Evo Morales. Apesar de o Luiz Arce ter se destacado muito no governo do do Evo Morales, o Luiz Arce foi um ministro muito importante do Evo Morales, ele esteve à frente da supervisão da nacionalização dos hidrocarbonetos dentro da Bolívia, ele esteve à frente enquanto a grande liderança da economia do país, do chamado milagre econômico boliviano, um forte ritmo de crescimento que a Bolívia experimentou durante uma parcela muito expressiva da gestão do Evo Morales. Então é uma figura que ganha bastante projeção por ter tido sucesso enquanto um dos braços direitos do Evo Morales. Porém, as relações entre ele e o Evo não andam muito boas ao longo dos últimos poucos anos. E aí a gente vai, eu vou abordar isso com vocês daqui a pouquinho. Algo que eu queria chamar atenção nessa aula de atualidades agora é que você sempre tem que lembrar que a Bolívia é um país com duas capitais. Nós temos Sucre como a capital constitucional e a sede do poder judiciário do país e também temos La Paz, onde você tem a sede do poder executivo e do poder legislativo e onde fica o Palácio Queimado, o Palácio onde fica o presidente da República, o Luiz Arce. E aí então, feita essa contextualização, repito, não quis colocar para vocês aqui o mapa dos depósitos e das reservas estimadas de lítio, mas fica um convite para você acompanhar o vídeo em loco que a gente produziu no salar de Uyuni, na Bolívia, em que o professor Juninho Lopes fala bastante sobre os depósitos de lítio da Bolívia e as dificuldades, inclusive, de escoamento desses depósitos, dessas reservas de lítio, que é muito importante. É um vídeo espetacular, então fica o convite. Você pode assistir isso comendo uma pipoca no sofá da sua casa, coloca na televisão que você vai ter certeza que vai ser muito melhor que boa parte das produções da Netflix que estão devendo ultimamente. Então, assiste o canal do YouTube do Terra Negra que você vai ganhar muito mais. Então, veja bem, já fiz a contextualização sobre quem é o Luiz Arce e agora a gente vai entender um pouco mais sobre as instabilidades recentes dentro da Bolívia, tá? Lembrando que, como eu disse, esse golpe de Estado ainda vai ter bastante desdobramentos para um futuro próximo. Então, esse vídeo aqui é um vídeo muito importante para te orientar e te contextualizar sobre o que está acontecendo e qual que é a dinâmica política interna da Bolívia. No ano de 2019, nós tivemos a renúncia e um golpe de Estado contra o presidente Evo Morales. E aí, veja bem, eu vou tomar muito cuidado na minha fala agora, porque é muito importante isso, haja vista que a gente vive num país muito polarizado recentemente. Então, o Evo Morales renunciou ao cargo de presidente da República no ano de 2019. Essa renúncia é enxergada por alguns, é observada por alguns como uma renúncia forçada, principalmente pelas forças armadas. Mas, logo depois que ele renuncia, existiu um vácuo de poder que foi assumido pela Janine Annes. A Janine Annes se autoproclamou presidente da Bolívia. Então, foi a segunda mulher a ser presidente da Bolívia na história. Só que ela foi condenada, posteriormente, a dez anos de prisão pelo tribunal de La Paz, por ter, por esse tribunal ter considerado a chegada dela ao poder como inconstitucional e como um golpe. Então, para o tribunal de La Paz, o Evo Morales, sim, sofreu um golpe de Estado em 2019 e quem assumiu isso foi a Janine Annes. Então, eu estou tentando mostrar para você que existe uma narrativa forte dizendo, olha, ele renunciou porque ele quis, então não foi golpe. Mas existe uma outra narrativa que, inclusive, hoje é que tem muito mais corpo e que ganha muito mais respaldo, é que, sim, ocorreu um golpe de Estado em 2019 com essa renúncia do Evo, ok? E agora, em 2024, nós temos o Luis Arce tomando um golpe de Estado do Juan José Zuniga. E aí, esse J.J. Zuniga é uma figura interessante porque ele era o comandante, já foi o comandante-chefe das Forças Armadas, mas ele foi demitido no dia anterior a esse golpe. Eu estou gravando essa aula na quarta-feira, significa que ontem, na terça-feira, o Zuniga foi demitido. Por que ele foi demitido? Porque ele foi em rede nacional verbalizar, falar que o país e as Forças Armadas deveriam fazer qualquer coisa para evitar que o Evo Morales voltasse ao poder. E o Luis Arce, entendendo que aquilo não era uma postura de uma liderança de uma das suas Forças Armadas, ele acabou demitindo o Zuniga. E aí, tem uma imagem bem interessante circulando na internet, que é do Luis Arce enfrentando agora o Zuniga quando ele foi lá promover o seu golpe de Estado. Então, é uma quartelada bem típica, bem tradicional, mas o Zuniga não tem essa força toda para sustentar uma demanda popular que é forte, que diversos grupos, agrupamentos de trabalhadores dentro da Bolívia já estão indicando, inclusive, que vão começar uma greve geral no país. Diversas lideranças internacionais, como, por exemplo, o presidente Luiz Inácio e Lula da Silva, evidentemente, repudiaram um golpe de Estado por não ser democrático, né? Haja vista que, inclusive, o próprio Lula sofreu em janeiro de 2022 com uma situação... janeiro de 2023, na verdade, né? Com uma situação muito delicada em relação àquelas manifestações lá em Brasília. E diversas outras lideranças políticas, inclusive a própria Janine Anhas, foram contrárias a esse golpe de Estado, pois, de acordo com as palavras da própria Janine Anhas, ela não apoia nenhum ato que seja antidemocrático e, consequentemente, o Luis Arce foi um presidente democraticamente eleito e ele deve cumprir o seu mandato como a democracia prega. Enfim, a moral da história que eu queria trazer pra você aqui nesse vídeo emergencial, nesse plantão do Terra Negra pra você, eu já tava quase indo embora, já gravei aula pra caramba aqui hoje e aí, ó, o Percy, aqui do Terra Negra, mandou mensagem no grupo do WhatsApp, falou assim, Vitinho, faz hora extra aí, porque tá rolando um golpe de Estado da Bolívia. Aí eu comecei a estudar, preparei essa aula introdutória pra vocês, contextualizadora pra você, pra você não perder nada e, como sempre, uma informação de bastante qualidade, uma informação com muita preocupação conceitual que é a grande característica do Terra Negra, tá? Sem freestyle em relação à política internacional, sem essas chamadinhas, olha, golpe, ai, golpe de Estado na Bolívia, como você vai ver, cansado de ver no YouTube, sem essa loucura toda e sem essas hipérboles todas. O que aconteceu é uma tentativa de golpe de Estado, pode ter até sido um golpe de Estado bem sucedido, mas os desdobramentos disso ainda estão super abertos. O que de fato eu posso te falar é que a comunidade internacional e também a estrutura doméstica da Bolívia são veementemente contrárias a esse golpe de Estado e a gente vai ter muita água passando por debaixo dessa ponte ainda. Vou deixar vocês com o quadro, forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.